A cidade de Viseu volta a ser palco da tradicional feira de São Mateus. A edição nº 621 do Sertame decorre de 9 de agosto a 22 de setembro, proporcionando mais de 40 dias de festa numa cidade que se habituou ao longo dos anos a receber milhares de visitantes nesta altura. Carminho, Toni Carreira, Luís Represas, Expensive Soul, Kika, Ricardo Azevedo, Quim Barreiros, Miguel Ângelo, Mónica Ferraz e Richie Campbell são algumas das propostas para o palco principal. Pelo palco Água destaque para as quintas do rock que promoverá as bandas de Viseu e da região e as cestas a mexer e ainda vários concertos e exposições, hora do conto e ateliês a realizar no palco Luz. O Festival Musi Danças a 10 e 11 de setembro será uma das principais novidades. O privilégio é sobretudo a música portuguesa, como vem sendo timbre por parte da organização e este ano vamos ter a animação, os espetáculos em três palcos. Aos fins de semana, nomeadamente, portanto, grandes produções, não destaco particularmente nenhuma, são todas muito boas e este ano uma novidade que é o Festival Musi Danças. O Festival Musi Danças é, com alguma legitimidade, poderei dizer, herdeiro de uma tradição que acontecia nesta região, os organizadores ou os parceiros são praticamente os mesmos e é um festival em que depositamos, de facto, muitas, muitas, muitas expectativas. Tem grupos da Old Music, tem grupos também de música tradicional de diversos países, julgo que vai ser uma boa oportunidade, a par de workshops, de dança, etc, que vão acontecer. Depois, novidades, a Mostra Beirã, desde logo, que vai decorrer um relevado em frente ao pavilhão, uma feira associativa, Mostra Dar. O certame, cujo orçamento é superior a 1 milhão e 400 mil euros, vai este ano ser inaugurado pelo Presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, assinalando desta forma o último ano do Idil, na frente dos destinos de Viseu. Desde 24 anos, achámos que era, digamos, a forma mais correta, mais próxima de fazer a inauguração da feira. O desporto será também uma presença assídua na programação da Feira de São Mateus, que este ano recebe a terceira gala anual do handball, bem como as finais feminina e masculina da Supertaça. O protocolo de colaboração foi assinado pela Associação de Handball de Viseu, pela Câmara Municipal, pela Expovis e pela Federação Portuguesa de Handball. Atletas, treinadores, dirigentes e árbitros estarão presentes na gala, onde serão consagrados os melhores do handball, na época 2012-2013. Extremamente felizes, extremamente contentes, por podermos continuar todos os anos a ter projetos integrados na Feira de São Mateus, da dimensão do projeto que temos este ano. Vamos, de facto, poder também pôr uma marca na nossa cidade com esta gala. Para além disso, vamos ter as duas Supertaças, a Supertaça masculina, entre o Porto vencedor do Campeonato Nacional e o Sporting Clube Portugal, vencedor da Taça de Portugal da época passada. A Supertaça feminina, o Alabário, da Aveiro com o Madeira Sade, da Madeira. Também um vencedor do Campeonato Nacional, o vencedor da Taça de Portugal, como é óbvio. Depois teremos também um jogo de exibição com duas grandes equipas, no dia 25, o Benfica com o Teucro da Galiza, de Espanha. E ainda uma novidade que vem de um projeto que ganhou raízes também na Federação de Handball de Portugal, por todo o apoio que a direcção e o seu Presidente têm dado a esta iniciativa, que é o Handball For All, para três áreas de deficiência e também para cidadãos privados de liberdade, mas que aqui vamos ter um jogo de handball em cadeira de rodas entre duas equipas.